Vamos lá então, muito boa tarde, gente, graça e paz. Eu estou aqui nessa tarde muito feliz porque Deus mais uma vez mostrou o seu amor, mostrou a sua graça, mostrou o seu poder em forma nos dando mais um pra Jesus, que é o Diego. Eu tô aqui com o meu querido amigo Diego, que vai contar um pouquinho só da sua experiência, vai ter muita coisa legal pra gente contar, vai ter no canal do YouTube também, mas eu estou aqui apresentando a vocês o nosso querido amigo Diego. Irmão Diego, paz do Senhor, tudo bem com você? Paz do Senhor, tudo bem. Eu queria que você contasse, né, para todos os meus queridos irmãos que estão nos vendo agora, como que você chegou até Jesus, apesar que você, né, está dando os seus passos, os primeiros passos, mas você já iniciou dando os seus passos. Então, eu gostaria que você falasse, cumprimentasse os nossos queridos irmãos aí e falasse como que está sendo o seu início, a sua caminhada com Cristo. Eu salto os irmãos com a paz do Senhor. A caminhada com Cristo tem sido difícil, né, mas eu conheci, eu tenho 28 anos, eu conheci Jesus com 15, mas me afastei, desde então nunca consegui me firmar nos caminhos do Senhor, né? E depois que eu me afastei do Senhor, eu não tive mais paz, porque a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus sempre me incomodava dentro do meu interior, né? E eu não consegui ter mais paz, né? E sempre quando eu ia fazer algumas coisas ou relações ou usar droga, eu lembrava das palavras do Espírito Santo e me incomodava muito, então eu não tive mais paz. E agora que eu me levantei há poucos dias, que o Senhor me deu graça, me deu oportunidade de estar de novo na sua presença, né? E hoje eu tenho tido forças graças ao Senhor Deus, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer a vitória do meu pastor, que eu considero ele como meu pastor, que eu conheci ele quando ele era... Travesti. Travesti, eu conheci ele. Ele me protegia muito antigamente e agora eu tenho a oportunidade de conhecer ele como um servo de Deus. E Deus, sim, tem o poder de resgatar a vida, sim. Deus, ele entra onde o homem não pode entrar. Ele coloca a mão onde o homem não pode colocar. E Deus não nos vê como o mundo vê. Deus nos vê com um olhar de amor, entendeu? E você é capaz, sim, de suportar tudo pelo nome dele, porque ele merece. Ele se entregou por nós, né? E eu agradeço a todos aqueles que morreram em prol, os apóstolos, ao Senhor, primeiramente. Agradeço aos apóstolos que morreram em prol da palavra chegasse até nós. Porque se eles não tivessem perseverado na fé, em quem eles acreditavam, em quem eles tinham visto e presenciado em seus milagres, eu não poderia estar aqui hoje de pé. Ela não seria a bênção que Deus deu para o meu pastor, né? Então, tudo é perseverança. Se hoje nós colhemos esse fruto maravilhoso da palavra do Senhor, é porque pessoas lá atrás se deram, se esforçaram, e se humilharam e se renderam aos pés de Jesus para que a obra fosse para a frente, né? E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ela pessoalmente, que ela é uma mulher maravilhosa. Eu quero uma mulher linda, igual Deus deu para o meu pastor. E agora, eu não acreditava muito. É importante você falar isso, viu? Porque tem muitos que não crê, viu? Eu não acreditava muito que eu poderia ser liberto. Mas, ultimamente, eu tenho me olhado no espelho, me achado bonito. Eu tenho achado meus músculos bonitos. Isso, para mim, antigamente, era um horror. Mas agora, Deus tem trabalhado na minha vida porque eu tenho dado espaço para Ele. É necessário que você dê espaço ao Senhor, para Ele que Ele trabalhe de verdade. O homem nunca vai te compreender, mas aquele que te compreende é o Senhor Jesus. E pessoas que passou pelo que você está passando agora, entendeu? E eu agradeço muito a Deus por estar aqui presenciando a bênção do meu pastor, que eu considero Ele como meu pastor, mesmo de longe, né? Porque a missão que Deus tem com Ele é missionária, né? E não é fácil. E é isso. É muito tremendo. Não vale a pena. Não vale a pena a pessoa se entregar para o pecado. E eu nunca imaginei que isso poderia estar acontecendo. O que está acontecendo hoje aqui é para a glória e honra do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele é digno de honra e louvor. E eu sou muito grato ao Senhor. Amém, meu filho. Deus é contigo. Deus é na sua vida, Diego. Por ver a bênção que o Senhor fez na vida dEle, porque Ele se entregou de verdade. Entendeu? E isso é muito lindo. É para a glória de Deus e vergonha do inferno. Porque onde o homem não entra, o Senhor vai lá e entra e faz. Porque Ele sabe com quem Ele escolheu. E se Ele te escolheu, tenha força. Tenha força de vontade de ficar de pé. Grande vai ser as lutas. Mas muito maior é a paz que nós temos hoje com o Senhor Jesus. A droga nunca me deu a paz que eu precisava. A aparência bonita, maligna que o Satanás me deu. Não, mentirosa, enganosa. Não foi capaz de surpreender o que a presença de Deus faz nas nossas vidas. Temos lutas, temos dificuldades, temos sim. Ainda não chegou o que eu espero, o que eu mais desejo. Mas eu sinto, a fé me diz isso, que eu sinto que ela vai chegar. E hoje eu contemplo com meus olhos o milagre que Deus fez na vida do irmão Flávio. E da irmã Flávia... Andréia. Andréia Marro. Deus é muito lindo. Eu estou muito maravilhado. E essa oportunidade de eu estar aqui hoje presenciando o que Deus fez na vida desse casal. É pra vergonha do inferno e glória do Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo faz. Não é por força nem por violência. Mas através do Espírito Santo de Deus. E é Ele que te ama e que te dá força pra prosseguir em frente. Você que se encontrou hoje abatido, fraco, creia. Esse mundo... Eu ando na rua e não me sinto mais desse mundo. Porque é tudo ilusão. Porque o diabo colocava na minha mente que eu só seria feliz tendo a aparência de mulher. E chamando a atenção de homens. Mas hoje o Senhor me resgatou. Hoje eu estou na presença de Deus firme. E o que me faz ter prazer hoje é quando eu estou fraco. O Senhor Jesus me dá forças pra eu me render aos pés dEle. E pedir que eu não sou nada sem Ele. E que eu não sou nada sem o Espírito Santo dEle. E que eu não posso mais voltar atrás. Eu não posso mais, entendeu, levar em brincadeira a palavra do Senhor. Porque não é tempo. Se você está fraco, não vale a pena você pegar um cigarro de maconha ou um cigarro. Ou você se deitar com homens, fazer abriminação aos olhos do Senhor. Mas é muito melhor você se rasgar nas presenças do Senhor. De joelhos, ore, berre. Eu chego a berrar nas presenças do Senhor. Mas depois que eu levanto, eu levanto revigorado. Eu levanto com a força do Espírito Santo tremenda pra seguir. Amém? É verdade. É igual aquela canção que fala assim. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É isso aí, é isso aí. Deus está levantando. Isso é para a vergonha de Satanás. De pessoas que não creem. De pessoas que acreditam que não tem jeito. Lucas 1, no versículo 37. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, eu fiz questão de trazer aqui o Diego, que já é um pregador da palavra. O Diego que já pregou aí, né? O Diego que já mandou o recado direto pra você. A solução pra você, moço, moça, Jesus liberta sim e transforma. Então, eu quero deixar pra você esse caloroso testemunho abençoado. E nós vamos voltar depois com muitas novidades pra você. Isso é só pra testificar da sua fé, só pra aumentar a sua fé em Jesus, que para Deus tudo é possível. E após de você estar vendo esse vídeo, Satanás deve estar buzinando que nada. Mentira. Outra coisa importante você falar, a verdade. Mentira, é mentira que ele põe na sua cabeça. Toda seta, ao contrário, é o que você vê que está dando certo, que está indo no caminho ao Senhor. É verdade sim, nós não temos nada combinado. Porque aqui é o Espírito Santo que agiu na minha vida verdadeiramente. Porque eu abri e direto ele lança setas. Mas eu procurei crer e me firmar e colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito na minha vida, que é a palavra de Deus. Você fez uma escolha. Uma escolha. Nós temos escolha. As pessoas falam assim, André, eu não escolhi ser homossexual. Mas você pode escolher e deixar de ser. É possível. Deixar de ser. E vale a pena. Vale a pena. O céu é muito valioso. O craque não me deu essa paz que eu tenho hoje. O craque não me deu. Homens não me deu. Roupas, dinheiro, nada. Chamar a atenção dos homens não me deu. A paz que eu sinto hoje é verdadeira, é real sim. E não tem nada que pague isso. E se hoje eu sinto isso, foi por causa do Senhor, de seus apóstolos que deram sua vida para que hoje a palavra chegasse até a minha e a você. E só Jesus pode entrar onde o homem não entra. E o que eu fico muito assim, feliz, feliz demais. E às vezes eu fico triste porque tem rapazes que vêem isso, o mesmo testemunho que você viu na internet, né, do Flávio, que te deu força para poder chegar. Deus falou ao seu coração que é possível, porque se foi possível para ele, é possível para você, é possível para quem crê essa graça está liberada para todo aquele que crê. Infelizmente, muitos rapazes não creem e preferem viver uma vida, né, que acreditam que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que o Diego é mais uma prova viva, que há jeito, que tem solução, que tem saída, que você não precisa viver escravizado. Não é isso, Diego? Então, muito obrigada por você estar aí com a gente. E muito em breve, o Diego vai estar trazendo muitas mensagens que já é pregador. Fiquei maravilhada. Obrigado. Um beijo, gente. Que Deus abençoe. Paz. Obrigado.